Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para ver meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sanduí e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Alô, até espectadores. Boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Todo mundo em ritmo de carnaval. Só se fala no carnaval. Vamos deixar os problemas de lado. E vamos cair no samba. Eu hoje estou aqui com... Antes de apresentar ele, eu vou dar um recadinho. Estou curiosa para falar da escola. Aniversário no último dia 30, querida Lourdes Cordeiro. Fez 94 anos. É uma família maravilhosa. Lourdes, um beijo muito grande. Sabe que eu te amo, Lourdes. E quero também mandar um abraço para o papagaio. A bela casa. Agora ele botou um telhado. Ficou muito bom aquele espaço. Onde tem os shows todo domingo. As filhas dele, as filhas de bamba. E tem aquele pagode, aquele samba todo domingo. Olha, parabéns. Vai ser dinâmico. Já deu tudo certo, né? Um abraço mesmo. Quero mandar um abraço também para o pessoal do Rotary Club. De todos os rotaries, né? Começaram já o trabalho. Estão se encontrando toda quarta-feira. E ontem eu tive o prazer de ir lá, ver os amigos. E participar do jantar e da palestra. Bom, então como eu não estou com muito tempo hoje, eu já vou chamar o meu convidado. Ele é o carnavalesco do alunos do samba, Alfredo Fraga. Alfredo, boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Marli. Um prazer estar aqui com você de novo. Pois é, Marli. Para a gente falar de carnaval. Todo ano a gente se encontra aqui nesse programa. É sempre um prazer estar aqui a seu convite. Como é que passa rápido? Passa rapidinho, né? Passa rapidinho. Puxa vida. Mas é bom falar daquilo que a gente gosta, né? Isso é muito bom. E vamos falar do alunos do samba 2020, né? Puxa vida, é. É o que eu estava te falando agora há pouco, né? Eu tenho muito a ver com alunos do samba. O aluno do samba foi para o conselheiro Paulino, né? E eu sou nascida e criada em conselheiro. Atrás da escola de samba, o senhor do meu pai. Tá vendo? Então tem muito a ver. Tem muito a ver. Isso aí. Isso é bom demais, né? Pois é. Ô, Alfredo, então vamos falar que o nosso tempo hoje está curto, né? A escola de samba está fazendo aniversário agora, né? Quantos anos? É, nós vamos fazer... A escola vai fazer agora dia 2 de fevereiro, domingo. 74 anos. E aí vai ter uma festinha, né? Lá na quadra, junto com o nosso ensaio. Vai ter um bolinho lá para comemorar, né? 74 anos. Afinal de contas, é a escola mais antiga do interior do estado do Rio de Janeiro. Ah, do interior do Rio? Do interior do estado do Rio, é a mais antiga. É, isso já foi catalogado aí. Quer dizer, se tem na capital, você tem mais antigas aí. Ah, sim, claro. Do interior é a mais antiga. E vai comemorar 74 anos, domingo. E todo mundo fala que é o melhor carnaval do estado, né? Tirando a capital, é o melhor, sem dúvida nenhuma. Em termos de espetáculo das escolas de samba, dos blocos, né? Dos blocos de embalo, as escolas do grupo A, do especial, realmente é o melhor. Aqui, qual o nome do enredo esse ano? É, esse ano o nome do nosso enredo é Com o Zé Carioca, eu vou pelos caminhos da Estrada Real. Nós vamos fazer uma viagem pela Estrada Real, para quem não conhece, né? A Estrada Real foi uma estrada autorizada pela coroa portuguesa por volta de 1700 e com o intuito de explorar o ouro das Minas Gerais. Então, eles mandaram um grupo de bandeirantes para explorar a região que hoje é Ouro Preto, né? E eles abriram a trilha até Paraty, para exatamente fazer a exploração e levar para Paraty, que era o único porto que existia mais próximo na época, para escoar esse ouro e as pedras preciosas para Portugal. Só que nós vamos contar essa história, a história da criação da estrada e do que se sobrepôs depois dessa criação. Então, o nosso enredo está dividido em três setores. O primeiro setor vai falar exatamente desse momento da chegada do bandeirante, da coroa portuguesa autorizando ali, né? E isso gerou a exploração e a escravidão de negros e índios para fazer isso, que os índios que povoavam aquela região e os negros que tinham os quilombos ali, eles foram escravizados novamente para fazer essa estrada, para abrir essa estrada e isso vai ser abordado no nosso primeiro setor. O segundo setor vai falar exatamente sobre o desenvolvimento e a riqueza que essa estrada gerou com a exploração do ouro, que hoje todo mundo conhece as cidades históricas de Minas, né? São João del Rey, Tiradentes, Congonhas do Campo, Mariana. Tudo foi criado às margens da rodovia, da estrada real, né? E essas cidades foram criadas com a característica artística do barroco, que era um estilo de época, na época de Portugal, mas que foi adaptado para o Brasil e único, porque as esculturas, tanto de igrejas, quanto esculturas mesmo de pessoas, de imagens e santos, elas eram feitas em pedra sabão e com adornos em ouro. Então foi um período muito rico da história, tanto que até hoje você vai visitar uma igreja, por exemplo, em Mariana ou Tiradentes ou em próprio Ouro Preto, você vê as igrejas, são lindas, com detalhes em ouro, que é o estilo barroco, e aí a gente faz uma homenagem ao Aleijadinho, que foi o grande mestre na época, né? Que esculpiu. Aliado a essa riqueza, a gente fala do desenvolvimento que a estrada trouxe, porque é interessante, Marli, a gente falar que essa estrada, quando foi aberta, ela levava, né? Os tropeiros, chamados tropeiros que carregavam essa produção de ouro, levava 60 dias para chegar até Paraty, porque era chão e era cavalo, né? Levava 60 dias. Nesse meio tempo, havia muito saque das cargas, das mercadorias, muitos saqueadores roubavam o ouro, né? Naquela época, exatamente. E aí o que a coroa portuguesa fez? Estrategicamente começou a abrir trilha alternativa. Então é o que eles chamam, no contexto da estrada real, dos caminhos que a estrada foi tendo. Que aí criou-se o caminho novo, chamado caminho novo, que fazia, saia de ouro preto, mas chegava em determinada hora ali do trecho, ele contornava, passava por Petrópolis, Juiz de Fora, e chegava até o Rio de Janeiro. Nessa que passa por Petrópolis, a gente descobre na nossa pesquisa que, a partir desse contexto da estrada real, Petrópolis tem a primeira ferrovia no Brasil, que faz exatamente com a função de escoar a produção do minério de ferro, que era também trazido de ouro preto, mais o café, que até então virou grande propulsor da economia no Brasil. Então Petrópolis é que abrange a primeira ferrovia. E a partir dali, o nosso enredo vai falar sobre esse aspecto do desenvolvimento e da riqueza, que é o que a gente aborda no segundo setor. E o terceiro setor vai ser o setor que a gente chama de setor das lendas e dos mistérios que percorriam aquela região, que surgiram mais caminhos a partir disso aí. Você vê que é interessante como é a história do nosso país. Tem a lenda, chamada lenda do falso brilho, que os tropeiros avistavam no alto de um morro, no Morro da Piedade, eles avistavam um brilho, sempre um brilho durante o dia e achavam que ali também tivesse ouro. Então eles abriram uma outra trilha alternativa da estrada real para pegar aquele ouro no alto da montanha. Só que chegaram no alto da montanha e não era ouro, era minério de ferro que refletia a luz do sol e dava aquele brilho. Por isso que é chamada a lenda do falso brilho. E aí criou essa trilha chamada trilha do Sabarabuçu, que pega hoje a cidade de Sabará, que todo mundo conhece. Então, quer dizer, nosso enredo vai contar essas histórias. A gente vai falar, é o enredo meu de minha autoria, a escola fez uma pesquisa grande. O bacana quando a gente monta o enredo é que às vezes você, a escola me deu liberdade para fazer isso, eu comecei a pesquisar e aí você acaba que você viaja ainda mais porque você vai encontrando mais material para você poder fazer o trabalho. Então, o nosso enredo vai falar sobre isso. Um enredo bacana, cultural, que eu acho que é uma grande importância também do carnaval, é você trabalhar a questão da cultura, do conhecimento, para quem está assistindo, porque a diversão é muito bacana, é ótimo, mas é importante você também passar esse conhecimento. Eu pesquisando, até o outro dia um entrevistador também me perguntou se eu era professor de história, mas eu não tenho nada a ver com a área de história, eu sou professor de matemática, mas sou um apaixonado por carnaval, mas pesquisando esse enredo eu descobri tanta coisa que a escola nunca tinha me ensinado. Quer dizer, você é pesquisador. Sim, sim, gosto muito de fazer pesquisa. Para fazer essa pesquisa, maravilhoso. Com certeza, eu gosto muito de me aprofundar nos temas. E de quem é o samba? O samba, a autoria, eu vou falar alguns compositores que eu lembro, porque é um grupo grande, aliás, o nosso samba é excelente, totalmente dentro do que a gente colocou no enredo. Eles foram muito felizes na construção do samba. É de autoria do Rafael de Caxias, o Elis Elton, o Guto, Guto que já foi intérprete da Saudade, que hoje está na Viradouro, também faz parte. E tem mais uma galera lá, porque eu confesso desculpa, porque eu não lembro o nome de todo mundo. É muita gente. O Guto vai sair com vocês? Não, ele não deve sair por causa da Viradouro, né? Que ele não vai poder, porque é o dia que a Viradouro desfila. Mas os compositores vão estar presentes lá no desfile, vão estar. A escola vem com quantas alas? Nós vamos vir com 20 alas, a escola deu uma crescida boa em função do vice-campeonato do ano passado, né? A escola ganhou um vice-campeonato, quer dizer, isso deu uma autoestima considerada na comunidade, nos componentes. Então a escola cresceu em número de alas, cresceu no quantitativo, entendeu? Acho que a escola vem bem num pique bacana, então nós vamos ter 20 alas, em torno de 900 a 1.000 componentes. Muito grande, a escola vem muito grande esse ano. Olha, cresceu muito grande. Cresceu bastante, cresceu bastante. Puxa vida. E a escola, então, ela foi vice-campeã? Vice-campeã. Foi vice-campeã e, assim, eu acho que... Eu falo com todo momento. A escola vinha num patamar de sempre estar no final da tabela, né? Em função dos acontecimentos, ela sagrou ser vice-campeã e eu acho que deu um ânimo muito grande à comunidade de conselheiros. Porque ela tava quietinha lá, no último lugar. Desde o início, aí a Elói chegou e deu aquela virada. Sim. Aí deu azar, ele morreu, ele morreu sem morrer. Aí ficou meio paralisada, né? Exato. Aí teve os últimos campeonatos dela, foi em 95, 96, se não me falha a memória. Foi até com a Laelso Corrêa, que era o carnavalesco. A Laelso também, a Laelso. Que vai nos dar a honra de estar presente no nosso desfile junto com você. Boa ideia. Barão e baronesa. A Laelso, eu digo, a Laelso e Luiz Cláudio Monteiro Alves são meus padrinhos no carnaval, né? Eu comecei a gostar e me infiltrar no meio de carnaval e carnavalesco graças aos dois. Nossa, meu irmão. E pra mim... É, Luiz Cláudio tá no Rio, né? Ele é. E pra mim é uma honra ter ele desfilando comigo, a Laelso e você também, junto, né? Meus barões e baronesa do café, né? Que eu brinco, mas é uma honra realmente. E aí, quer dizer, esse segundo lugar trouxe essa empolgação muito grande. Ensaio cheio, sabe? Alas já fechadas, completas já, quantitativo de gente completa. Tá muito bacana. Eu, assim, eu sempre falo que eu cheguei num momento na escola muito bom. Que a comunidade tá muito, assim, empolgada em conseguir algo mais do que o vice-campeonato. Você já fez outras escolas? Já, já trabalhei em outras agremiações. Eu lembro de você no bloco. Já trabalhei no Rádio Luar, Globo de Ouro, no Bola Branca. Já fiz a Imperatriz de Olaria. Já pulei um pouco as freguesias. É, a gente gosta. É assim mesmo, né? É jogador de futebol. É assim mesmo. É verdade. É, hoje é convidado e vai. Isso aí. Te abraça com ias e dentes e vamos lá. Quantos campeonatos tem? Os alunos do samba, não me falem a memória agora, eu não sei se são 12 ou 14. Confesso a você que eu não... Eu sei que os dois últimos foram esse bicampeonato na Euterpe. Foi até na Avenida Euterpe Friburguense. Foi os dois anos que teve lá, o aluno não foi bicampeão lá. Mas assim, a quantidade eu não me recordo se é 12 ou 14 ou 16 por aí. O aluno do samba tem um apaixonado, é o Luiz Pavão. Luiz Pavão, vai sair conosco também, vai. Eu acho que é o mais antigo dessa turma. É, eu acho que dos fundadores é o único que ainda está vivo ainda. Está vivo, é. Ele vai sair com a gente num carro legórico lá. Se você passa a conversar com ele, ele está animado. Ele é um apaixonado pelo aluno do samba, com certeza. Isso aí. E tem a turma do Barracão também que tem os apaixonados, que eu não posso deixar de falar nele. Não, é poxa, ele só... Tem os apaixonados do Barracão. Eu tenho lá o Ernesto Carvalho, o grande artista lá. Está ajudando muito, sabe? Ele é um artista, né? É um cara que entende, pensa muito o Carnaval, entende muito. A gente está aproveitando o máximo do potencial dele, porque ele domina bem. Aí você tem lá o Ernesto, tem o Beto, que é o nosso soldador, faz tudo lá no Barracão. E tem a galera que também trabalha lá. Eu mando um abração para todo mundo que está lá, firme e forte. Com certeza vão estar assistindo, porque eu falei com eles que eu vim aqui, né? E aí é para o Beto, o Ernesto, o China, os Alexandres, que eu tenho dois Alexandres lá. Tem o seu Gelson. Tem uma galera bacana lá ajudando a fazer o que vocês vão ver na avenida, que está bonito demais. Quantos carros, hein? Nós vamos vir com quatro alegorias e um elemento alegórico que vai compor a comissão de frente. Ah, um carro menor, né? Não, não. Aí o Zé Carioca é em uma outra situação. Ah, sei, sei. É o elemento alegórico que ele vem compondo o cenário ali para a comissão de frente. E quatro alegorias maiores. É, o enredo é um enredo muito rico, né? E assim, o bacana que eu falei sobre essa... Você falou do Zé Carioca, eu agora esqueci de fazer o fio condutor no final. Quem leva a gente a conhecer a Estrada Real é o Zé Carioca. Pelo enredo, quem leva a gente para conhecer essa trilha, esses caminhos, é o Zé Carioca que vai nos conduzir por essa viagem aí pelos caminhos da Estrada Real. Ele é o fio condutor do enredo. Então nós vamos ter ele bem destacado no nosso desfile. Vocês vão ver. Vamos poder ver o Zé Carioca bem destacado. O Alfredo, é uma responsabilidade, né? O carnavalista. É muito grande. Quem é o presidente? O presidente é o Alessandro. Alessandro Amorim. Mandar um abração também para ele, que ele, junto com o nosso presidente de honra, né? Doutor Luiz Fernando, está fazendo de tudo para que as nossas ideias, as minhas, as do Ernesto, do pessoal que está, eles se concretizem. Desde que eu cheguei lá, o empenho total em fazer o que a gente pensa se concretizar. Não tem ninguém querendo ser estrela. Não, não. O trabalho, eu trabalho em equipe, todo mundo em prol de um belo desfile que a gente quer apresentar. Isso que é bom. Campeonato, isso aí é uma consequência, porque a gente sabe que todas as nossas co-irmãs também estão fazendo belos trabalhos. O Carnaval de Friburgo é elogiado, né? É uma disputa acirrada. Todas estão fazendo um belo trabalho. Todas estão. Dendo o poder aquisitivo. Exato, é pelas condições, né? Pelo esforço das comunidades, das escolas, todas com certeza vão estar fazendo belíssimos trabalhos. Só que, assim, o diferencial é que a gente não quer ser melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, a pretensão não é essa. Só que a comunidade está muito unida no sentido de fazer um Carnaval melhor do que foi ano passado. Então você tem as pessoas contribuindo para melhor, não tem briga, sabe? Não tem rixa interna, todo mundo dando opinião, uma opinião construtiva, sabe? Está um clima muito bacana na escola. Vocês receberam visita semana passada de quem? Nós recebemos a visita da Vilagem. Já tivemos há tempos atrás o Líder da Saudade, que nos visitou e depois nós fomos visitá-los. A Vilagem foi agora no domingo nos visitar. E nós, sexta-feira, vamos estar na quadra deles visitando a Vilagem no samba. Ah, que bom. Na sexta-feira agora. Eu acho essa união muito boa. Gente, a briga é na avenida. Cada um é torcer pela sua, né? Lógico. Agora acabou, acabou. Todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido. É verdade. Para ter essa briga, gente. É verdade. Antigamente eu não sei. Portanto, antigamente a campeã desfilava no sábado e parou, porque ela era uma briga horrível. É, verdade. A gente sabe que essa coisa assim, carnaval, futebol, a torcida, a paixão pela sua gremiação, pelo seu time, enfim, a gente sabe que é forte, mas eu acho que não desmerece o trabalho do outro. Eu acho que não vale a pena a gente desmerecer o trabalho do outro, principalmente no carnaval, que é assim, é sacrificante demais. A gente está lá, eu estou desde agosto trabalhando no Barracão, junto com algumas pessoas também, nas alegorias, é muito sacrificante. E assim como é lá no Alunos, eu acredito que seja em todas as outras. Claro, eu já passei por outras gremiações, a gente sabe a dificuldade que é. Então, assim, é válido a gente ter a paixão pela nossa gremiação, isso é válido. Agora, o que você não pode é desmerecer e desrespeitar o trabalho das outras. De jeito nenhum. Isso não é bacana, né? Não, não é válido. Essa união que eu acho que é importante. Exatamente. Aqui, infelizmente, o Alfredo, nosso horário, terminou porque vai entrar ali o coreógrafo também para dar uma palavra, uma palhinha aí do que ele faz, tá bom? Você pode despedir aí dos nossos três espectadores. Marli, mais uma vez obrigado pela presença, de me convidar, de a gente ter o prazer de poder divulgar o Carnaval de Friburgo. Eu disse outro dia numa entrevista que Carnaval, além da festa, ela é cultura e ela é conhecimento para a população, né? É uma forma de você, às vezes, extravasar problemas que você enfrenta o ano todo, né? E muito bacana essa parceria da Prefeitura no sentido de poder fazer com que o Carnaval de Friburgo aconteça. Quantas cidades aí em volta da nossa cidade não vai ter Carnaval e Friburgo vai ter. Então, assim, não estou fazendo propaganda política para ninguém, eu estou falando como um apaixonado pelo Carnaval, porque as pessoas têm que entender, quem gosta ou quem não gosta de Carnaval, que Carnaval é investimento. Exato. Carnaval é investimento. O que a Prefeitura está investindo para o Carnaval, ela vai receber em benefícios e impostos muito mais do que ela investiu. Exato, mas é lógico. Então, temos que entender que pode ser investido em outras áreas depois, né? Então, assim, eu gostaria de te agradecer pelo espaço que você dá para a gente, falar do Carnaval, mais uma vez a presença aqui da gente divulgar e te esperar lá na Avenida, na nossa aniversária agora, domingo, também a todos que estão nos assistindo. E que vão para a Avenida ou assistam pela TV, o desfile, que para a gente, assim, o bacana é a pessoa, o público está lá para nos aplaudir, que é a nossa grande gratidão em cima do trabalho que a gente faz. E incentivar o Carnaval da nossa cidade, a cultura da nossa cidade. Muito obrigado. Nada. Obrigada você por ter vindo. Eu agora estou aqui com Haroldo Vieira, coreógrafo da Escola de Samba Luna do Samba. Haroldo, boa tarde. Boa tarde. Pois é, você é o dono lá da situação, da coreógrafo. Fala sobre o seu trabalho para mim. Para mim não, para o público. Para todo mundo, né? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade por estar aqui, né, explanando um pouco sobre a comissão. Você pode me conhecer a visita. Obrigado. Sobre a comissão de frente, né? No Carnaval em si, né, acaba que a gente vai soltar aqui alguns detalhes que são segredos. Isso se o carnavalesco não... Segredos. Mas... Então, o trabalho e a comissão começou em novembro, né? Eu também sou professor de educação física, então eu acabei tendo essa preocupação de fazer um trabalho físico com elas, preparar as meninas para que ocorra tudo bem, né? Da melhor forma possível. Eu estou desde novembro fazendo esse trabalho, né? Primeiro eu sentei o carnavalesco e com a direção da escola para a gente acertar, alinhar, né, os detalhes. E a partir disso eu comecei o trabalho focado já no que seria na avenida. Que coisa boa. E o pessoal está te dando um trabalho, né? Então. O pessoal dá só um pouquinho de trabalho, né? Os meninos em si são tranquilas de conviver ali, de fazer as coisas ali em relação ao grupo. É bem tranquilo. Na escola em si, né, eu que dou, na verdade, trabalho. Ligo para o Alfredo, mando mensagem para ele às seis horas da manhã, cinco, assim que eu acordo. Alfredo, pelo amor de Deus, isso, 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 isso. Ele logo, rapidamente me responde, está ali para me esclarecer algumas coisas e a gente vai caminhando. Aqui, como funciona a coreografia? Você tem só um grupo ou toda a escola? Então, na escola tem as alas, né? Tem as alas coreografadas, tem a ala de passista também, mas eu tomo conta só da comissão de frente, né? Meu compromisso ali é da comissão de frente. Às vezes eu vou ali de uma ajuda ou outra na ala de passista, mas o meu compromisso mais, não digo mais importante, mas o que eu fui chamado para tomar conta da comissão de frente. E como que funciona? A gente, a partir do enredo que o carnavalístico escreve, né, nós pegamos determinados pontos daquele enredo para se passar a comissão de frente. Esse ano a comissão de frente do aluno do samba vem com uma ideia original, né? Então não pode falar, né? Não, não. Totalmente fora da caixinha, como eu costumo dizer, porque... Legal! Uma novidade, né? Uma novidade. Porque, na verdade, ela vem justificando o enredo, eu posso dizer assim, né? Porque ela está um pouquinho fora do enredo, está dentro do enredo. É uma surpresa, né? É uma surpresa. Mas que encaixa. Que encaixa perfeitamente. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer certamente essa palavra, mas dá um pouco de sentido, né? Porque quando a gente escreve uma história, nós ficamos pensando, o que acontece depois disso? O que acontece antes disso? E nesse detalhe aqui, como que foi? Como que aconteceu? A gente acaba tendo essas dúvidas, né? É interessante, vai ser interessante, vai ser legal. A pessoa tem que aguardar, né? Tem que aguardar. O Alfredo ainda deu uma colherzinha de chá aí para o pessoal, falou do Zé Carioca. Será que o Zé Carioca veio na comissão? Ai, Guilherme. Será? É a primeira escola a desfilar, né? É a primeira escola a desfilar. Vai ser a primeira ali a esquentar a avenida. Qual o horário que ela está na avenida? É, por volta de oito horas, né? Como costuma iniciar o desfile. Creio que mais ou menos por volta de oito horas a gente vai estar lá já passando a avenida. Ai, que bem. A azul e branca é muito linda, né? É muito linda, isso daí. Só falta a caneta azul. Verdade. E você faz esse trabalho há muito tempo ou você começou agora? Então, eu já estou na escola, vai completar quatro anos, né? Ah, é? É o quarto ano que eu estou como coreógrafo da escola, sim. Ah, tá. Sim, eu já, como coreógrafo, já há cinco anos, né? De comissão de frente, eu fiz o primeiro ano na hiperatriz de violaria. E logo após, vim para o aluno do samba, né? Onde estou há quatro anos. Eu já sou a bailarina há muito tempo, né? Já fiz parte de outras comissões. É até engraçado, né? Que a escola que eu comecei como bailarina foi o aluno do samba, né? A primeira escola que eu desfilei foi o aluno do samba, como bailarina. Depois eu fui para a vilagem, desfilei um tempo na vilagem. Passei por alguns blocos também, né? Com outros coreógrafos, é claro. Agora voltou. E agora eu estou na escola que... É o quê? Quatro anos já? Quatro anos. Comprou quatro anos, né? No aluno do samba. Então agora vai ficar, não vai ser mais. Né, dono da escola? Quatro anos. E você, no seu trabalho, professor de educação física? Sim, é. Eu sou... Eu trabalho, tenho um trabalho com dança, né? Num centro comunitário aqui de Nova Friburgo. É onde você é? É em Olaria, é a LBV. Trabalhei também, né? Nas escolas, com mais educação. Dei uma aula na escola de dança no Caltre, né? E hoje eu trabalho na academia N1 Fitness, como professor de educação física. E nesse centro comunitário. Que legal. Você tem o seu tempo todo ocupado, né? Tempo todo ocupado, graças a Deus. E sempre com muito trabalho, né? Sempre envolvido com dança, movimento, coisas que eu sempre gostei de fazer. Essa academia é onde? Em Olaria, no ponto final de Olaria. Ah, sei, sei. Já passei ali, já vi. É. Isso é muito bom. Acho que se os jovens ocupassem o tempo, como você tá fazendo, não fazia tanta besteira, né? Sim, sim. Não fazia tanta besteira. E eu fico feliz, né? De ser, de uma certa forma, exemplo, né? Exato. Pra tantas e tantas pessoas. Exatamente. Você é novo. Você desde cedo que você já está nessa batalha, né? Sim, desde bem antes, né? É. Sim. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não querem nada, né? Querem ganhar fácil, né? Isso aí... E nada é fácil, né? Tudo tem uma luta, tem um trabalho. Você tem que ser focado e correr atrás. É, porque a pessoa tem que procurar correr atrás, realmente. Porque você vê a música, a dança, o esporte, né? Isso é ótimo, gente. Se todos os jovens procurassem isso, porque você fala, ah, mas é caro, não tem muita coisa que é gratuito, que é do governo, é de alguma coisa assim, né? Sim, você tem que procurar, na verdade, uma oportunidade. Quando você não tem essa oportunidade de fazer, tem que procurar meios pra que você consiga ter uma brechinha ali pra você iniciar no que você gosta. Exato. E você tem que entrar, você tem que ter força, tem que ter coragem, não é isso? É, não tem jeito, né? Na atual situação que o Brasil tá, enfim, as coisas não são fáceis. Então, a gente sentar e cruzar os braços, esperar. Ter aquele famoso, ah, a vida é ruim comigo, vou ficar aqui, porque nada pra me dar certo. Na verdade, você tem que saber que isso acontece, porque realmente é uma realidade, né? As coisas não são fáceis. E correr atrás e fazer que as coisas sejam ao contrário, né? Mudar essa sua realidade, né? É, porque fácil não é pra ninguém. A gente chegou onde a gente está, quantas batalhas, porque ninguém vê isso, né? Nossa, é verdade. Conquistou isso, conquistou aquilo, mas até chegar ali... Falou tudo agora. As pessoas estiverem sorrindo, mas não sabem o quanto que o sol derrama pra você. Exato. Não tem aquele velho ditado? Você vê a cachaça que o fulano bebe, mas os tombos que ele leva, né? Verdade, verdade. É assim, na vida é assim. Se a gente não procurar, sei lá, levar a sério o que a gente faz, né? Isso é muito importante, né? Sim. E voltando, né? Assim, não saindo um pouco do foco, mas lá na comissão de frente tem muitos jovens, né? Muitos jovens. Ah, que coisa boa, tá vendo? E são jovens que realmente gostam do que fazem, né? Tem isso como um hobby, na verdade, né? Porque elas fazem dança na escola e tudo mais. Mas elas gostam muito do que fazem e botam amor naquilo. Exatamente. O que motiva mais ainda é que a gente faça um trabalho de excelência na avenida. E eu fico feliz que elas são meninas jovens que ainda estão cursando o terceiro ano, o segundo ano. Algumas são bem novinhas até, tem entre 12 e 13 anos. Estão ali no Sino Fundamental 1. Mas que tem uma vontade de gente grande, de fazer acontecer mesmo. E isso é muito bom. E estão ali se divertindo e levando a sério o que estão fazendo. Sim. Quem sabe daqui mais um tempo são umas estrelas, não é isso? Com toda certeza, é um incentivo pra isso. São convidadas pra shows, pra tudo, não é isso? Exatamente. O Haroldo, olha, infelizmente, eu gostei muito do seu papo, você é muito inteligente. Obrigado. Sim. Isso é muito bom, entendeu? A gente na vida tem que crescer. A gente pode se acomodar e ficar ali, não. Sim. Muito bem. Espero que você vai me ver lá na avenida. Com certeza. De azul e branco. Bem perto de mim, né, que você vem ali na frente, eu vou estar aí na comissão. Olha, você não fica me mandando fazer nada, não. Fica quieto, hein? Só deixar. Que vai lá, essa tem manguinha de rodar, rodar e dançar. E vai nessa, pelo amor de Deus, vai me dar um tombo aí. Tá bom, pode despedir, Danilo. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente, mais uma vez. Obrigado por abrir esse espaço, né, pra gente falar. É, vai ser muito legal. Eu considero muito importante esse espaço pra gente falar um pouco, né, sobre a nossa trajetória, né. E agradecer o pessoal por ter assistido e tá aí ouvindo o que eu tenho pra falar. E depois, mais tarde um pouquinho, se você quiser vir aqui e falar do seu trabalho, pode vir. Claro, sim. Tá aberto o espaço, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube, depois eu venho aqui falar. Tá aí, então, olha, então um abraço pra você, tá aí. Então tá bom. Já sabe, um bom carnaval pra todos nós, né, isso? Obrigado, isso aí. E aí, espiritadores, olha, até semana que vem, se Deus quiser, com mais convidados. E vamos nos preparar, se Deus quiser. Vai ser o melhor carnaval de Friburgo, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia.